Linha esquerda, vai com a boa movimentação Se apretou, foi o Cazumbaca Aprechou mais uma vez, bola voltou no André Ele vai levantar na área, levantamento efetuado Olha o gol do Bahia de Feira, na cabeçada Impedimento foi marcado Foi na frente o atleta A marcação pra cima dele Só que recebeu ali exatamente Advertência O time da Caldense Trabalha a bola na direita, se apresenta O Felipe Souza, ele já pega Vem ali também a presença do Luizinho Que teve sorte no lance, Luizinho caprichou Mandou bola no tapinha O goleiro Luan, faça a bola, saiu Se perde pela linha de fundo Esquinado que favorece a equipe Da Caldense E tenta mais uma vez A equipe da Caldense Bobeou ali o Eduardo Sobrou, vai caprichar daí Pegou bem na bola o Luizinho, mas estava plantado No lance O jogo do Real Noroeste Um pouquinho antes contra a equipe do Ferroviária Real Noroeste que está vencendo O resultado de certa forma Até surpreendente A de ver também Qual que foi Essa formatação O fato é que Real Noroeste O jogo começou às 15h Vencendo aí Por 3x0 A equipe da Ferroviária Olha o Bahia de Feira Vai chegando Bola com o Elisson Trabalhada Tocou na mão de alguém Mas o árbitro deu seguimento No lance Bola sobrou Bateu Fantástico Gol Gol Janderson Janderson Para o Bahia de Feira O Moça 19 Mandou bola para o fundo do gol Só que antes bateu na mão de um marcador Do defensor Do atleta Do zagueiro E aí o árbitro deixou o lance seguir O Janderson Mandou para o fundo do gol Inaugurando o marcador No estádio Alegre Pozo Alegre Que Tem ainda o jogo Esse jogo será amanhã O jogo será às 15h30 Contra a equipe da URT Esquinado para o time do Bahia de Feira Cobrar Efetuado Bola vai passando Olha o gol do Bahia de Feira Tira O goleiro Olha Vinícius Vai levando Vinícius Chamou a embarcação Cibando Vinícius Mais atrás para Peterson Lá vai Peterson Recebeu Bola Para Iago Do jeito que deu Pegou Largou o goleiro Quase Quase essa bola entra Enganaria o goleirão Levando ele Monteiro Cibando Monteiro É o Juninho Monteiro Lá pela direita Com o capitão Lazare Mandou De primeira Do jeito que deu Para esquentar as luvas Do goleiro Do Bahia de Feira Luan Que ficou fácil Para praticar a defesa Caiu Fez até uma pose por ali E olha mais uma vez Caldense Recupera o Bahia de Feira Com Duda Baja Boa Música E W E E E aí